Pessoal do YouTube, tá aí duas peças que nós produzimos hoje de cristal, olha aí. Essas duas peças tá dando 7,8 kg. Mineração chia, no projeto aqui com o Pastor Gilberto. Olha aí, que produção de cristal fantástica, a ponta saiu perfeita. Tá, saiu essas duas turmalinas, são praticamente gêmeas, né? Não são a mesma, não são pedaço uma da outra, são duas coleções aí, nós vamos olhar. E aqui tem esse outro quarto, citrinado, de 4,8 kg, se não me engano. Tem que conferir o peso deles. E é isso aí, pessoal. Olha que benção, né? Tá precisando limpar e tal. Deu quantas gramas? Olha, essa aí deu 1,46 kg, né? É. E essa aí, então, passou de 2 kg. Deu 1,8 kg. Tá, tá, essa é a menor. As duas juntam 1,8 kg. Terminada por cima, tá bem? Toda terminada, né? É, faltou o pé que é livre. É, mas olha, topa da peça, toda terminada. Corte. É, tem um corte na peça. Bacana, viu, gente? Produção aqui hoje, num projeto nosso aqui na mineração Chiá. Estão só limpando a cerveja. Só limpando e já tá... Pra trabalhar. Ficando filé. Só para o pessoal saber, então. Você tá pensando com carinho ou não tá pra só liberar uma outra área nova? Claro. Com muito carinho. Tá aí. Muito carinho. Conversei com o São Milton. O São Milton vai liberar uma outra área pra nós. E vai ser uma bênção, tá? Pode ficar tranquilo. Nós já estamos estudando uma outra área boa pra gente pegar e vamos tocar. Então, você que quer fazer parte do projeto, entre em contato aí com o Pastor Gilberto, porque eu tenho vaga, tá? E a gente vai estar se falando e com as bênçãos de Deus vai dar tudo certo. Fica na paz. Um abraço pra todo mundo. Se inscreva aí. Deixe seu like. Deixa eu mostrar o peso do cristal aqui, ó. Esse é só um deles, né? São vários. 4 quilos, 534 gramas. Esse cristal. 4,534. E o outro cristal lindo também. Esse outro cristal com 2,934 gramas. E não foi só esses, não. Amanhã a gente vai lavar a mercadoria toda e vai fazer a filmagem pra vocês aí. Tá bom? É assim que funciona nosso projeto. Transparência, eficiência e garimpo legalizado pra vocês poderem investir com a gente. Um abraço. Até o próximo vídeo do Pastor.